Olá galera, tudo bem? Meu nome é Ingrid Marcato, sou atleta body fitness e nutricionista. Bom, hoje vou responder umas perguntinhas pra vocês que acabaram de chegar aqui pra mim. O que te fez escolher a categoria body fitness ao invés de outras e quais os maiores desafios da mesma? Bom, no começo de tudo, antes de eu pensar em entrar nesse esporte, eu pensava em competir com o wellness. Achava linda, eu tinha as pernas um pouco mais volumosas antigamente. Então assim, só que a minha estrutura não me permitiu chegar numa categoria dessa. Ainda mais por eu ter uma estrutura mais, vamos dizer, mais quadrada, né? Maior. Então o que eu fiz? Eu tive que fazer um processo ao contrário. Eu tive que diminuir as minhas coxas e aumentar o meu superior. Antes foi difícil a aceitação pra poder perder todo aquele volume de coxa e tal. Mas depois que eu entrei nessa categoria body fitness, eu peguei um amor por ela que é difícil até explicar. E hoje eu tô nessa categoria, eu sou apaixonada por essa categoria. Amo esse esporte. E aí eu tô aqui. Você já sofreu preconceito por escolher seguir uma categoria considerada mais musculosa? Foi difícil a aceitação? Bom, no começo, a minha família não aceitava muito. Hoje eu não tenho mais problema com isso. É lógico que tem algumas pessoas que gostam, admiro e tem pessoas que têm o preconceito. Antigamente eu sofri um pouquinho por conta disso, mas hoje eu nem ligo mais. Eu gosto bastante do meu corpo. Eu acho lindo uma mulher musculosa. Então assim, hoje a minha família me apoia em tudo que eu faço. E o que é importante pra mim é que a minha família tá do meu lado. Os meus amigos, então todos sempre estão me ajudando. Então pra mim hoje isso é normal. É um estilo de vida que eu sigo. Eu amo ter um corpo assim. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mandem mais perguntas pra mim que eu vou estar aqui aguardando vocês. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Um grande beijo pra vocês.